Música Estamos de volta para a segunda parte do seu magazine Semiar. Mais de mil pessoas, entre empreendedores, técnicos da banca, técnicos do INAPEM e profissionais dos serviços judiciários, passaram por formação e capacitação por meio do projeto Envolver. Essa iniciativa, promovida pelo Ministério da Economia e Planeamento e implementada pelo Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, tem como objetivo oferecer soluções para as dificuldades encontradas pelos pequenos produtores no acesso ao financiamento. Os dados foram divulgados pelo Secretário de Estado para a Economia, Ivan Marques dos Santos. Alinhada com o Plano de Desenvolvimento 2023-2027, a iniciativa do Governo de Angola, através do Ministério da Economia e Planeamento, tem o objetivo de impulsionar a produção nacional, capacitar as micro, pequenas e médias empresas e facilitar o acesso ao mercado e ao financiamento. O projeto está inserido no Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações, vulgo para o DESI. Com uma duração de 4 anos, o projeto foi efetivamente implementado em 2021. Até ao momento, já foram capacitados aproximadamente 500 empreendedores, 91 técnicos do Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, além de mais de 500 profissionais do setor bancário. O projeto também ofereceu treinamento para técnicos dos diversos serviços judiciários. Coordenado pelo Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, INAPEM, o projeto Envolver tem o apoio financeiro da União Europeia no valor de aproximadamente 2 milhões de euros. Com o suporte técnico das instituições portuguesas, a Agência para a Competitividade e Inovação e o Instituto Politécnico de Setúbal. Quais são os grandes objetivos, então, deste Envolver? O Envolver tem dois objetivos principais. O primeiro é contribuir para um crescimento econômico diversificado e sustentável. E o segundo objetivo é a melhoria do uso, inclusive, dos serviços financeiros diversificados, principalmente para a micro, pequena e médias empresa, mulheres, jovens e com impacto nas populações rurais. Ele tem um impacto muito direto no que é a melhoria do ambiente de negócios. Se nós, por exemplo, capacitamos melhor os nossos quadros do INAPEM, se nós, por exemplo, capacitamos melhor os nossos empreendedores das micro, pequenas e médias empresas, e não só os serviços que vão completar o ecossistema de Envolver, claro que vamos ter melhorias na nossa forma de fazer negócios cá em Angola. Nós, no Plano de Desenvolvimento Nacional para este quinquênio, que começou, nós temos dois pilares de desenvolvimento. Quais são os dois pilares de desenvolvimento? Um é a segurança alimentar e o outro é o capital humano. Ou seja, se notarmos e se conseguimos puxar por nós, investir um bocadinho de tempo, vamos notar que o Envolver passa precisamente pelo pilar do capital humano. O projeto Envolver possui quatro componentes principais, nomeadamente a capacitação dos quadros do INAPEM, a capacitação dos empreendedores, a capacitação da banca e também da comunidade judiciária. Inicialmente, contempla as províncias do Ambo, Willa, Benguela e Luanda. Nós temos como objetivo de formar 280 formadores, e neste momento já temos 240 formadores formados. Em dezembro de 2023, vamos continuar a fazer formações, principalmente em ferramentas digitais. Neste momento, há uma equipa do IAPMEI e do IPS, do Instituto Politécnico de Suba. Neste momento, tem Benguela, que está a trabalhar em Benguela. Ou seja, é para demonstrar que ainda assim continuamos a trabalhar. Por isso é que o orçamento de 2022 ainda encontra-se execução, mas até agora já atingimos 1,2 milhões de euros de execução. Vamos entrar já na terceira edição, ainda em dezembro, na continuação da formação da comunidade judiciária, com 33 participantes. De dezembro de 2023 até dezembro de 2024, vamos continuar então a formar as micro, pequenas e médias empresas, para ver se conseguimos atingir então os 2 mil operadores econômicos que nós queremos formar dentro do projeto Envolver. 2024, a implementação da RNI, que é a Rede Nacional de Incubadoras. Em 2024, mais uma vez, a própria implementação da Rede Nacional de Business Angel, ou seja, muito virado o que é as startups, a inovação, algo que nós também, o governo da Angola, o Ministério da Economia e Planeamento e o IAPEM, principalmente o IAPEM, tem operacionalizado. E também, para 2024, vamos começar já a trabalhar em reflexões de como financiar ainda mais o projeto Envolver, como desenhar, por exemplo, o Envolver 2.0. Em função do sucesso, o Envolver 1.0 vai nos poder providenciar. Esse projeto possui uma abordagem integrada envolvendo diversos atores, como bancos comerciais, instituições públicas, micro, pequenas e médias empresas, bem como outros grupos específicos, como mulheres, jovens e populações rurais. Do ponto de vista dos bancos, o feedback é positivo, pois o Envolver serviu como uma plataforma, uma base para que, em conjunto, pudessem pensar em melhorias para o ambiente de negócios, especialmente no que se refere ao financiamento do setor real da economia. Foi um projeto em que vários elementos da banca sentaram numa sala, expuseram as suas inquietações relativamente ao ambiente de negócio, no que tange o financiamento do setor real da economia, e juntamos ideias e com o profissionalismo e a parte técnica dos consultores do Instituto Superior de Setúbal. Então, criou-se os vários temas que foram abordados nas várias formações ministradas. Dizer que o principal foco e aquilo que tiramos como de benefício é uma interação igual, ou seja, estamos todos a olhar para as mesmas formas de análise dos projetos. Estamos a falar não só dos próprios empresários, mas como a banca. O projeto Envolver contribuiu para fortalecer o setor bancário ao avaliar os processos de crédito para o setor produtivo. Vamos colher, de certa forma, os frutos. Eu diria que não é prematuro dizer que os frutos já começaram, porque nós, pelo menos, por parte do BCI, já temos verificado que os nossos empresários já têm apresentado alguma literacia por parte daquilo que foram os benefícios que tiveram na formação do projeto Envolver. Em relação à Bolsa de Mentores, Alfredo Rangel testemunha que os consultores adquiriram mais conhecimento e capacidade para auxiliar empreendedores na elaboração de projetos em busca de financiamento e apoio bancário. Eu diria que nós, em termos de consultoria no nosso país, relativamente à consultoria empresarial, no que diz respeito à gestão de negócio, nós temos trabalhado de forma muito ampla, muito ambígua. E o projeto Envolver traz aqui uma característica muito importante, que é a unificação, do ponto de vista dos modelos de, por exemplo, plano de negócio, estudo de viabilidade, que vão para a banca e são prontamente aceitos. E, diferente dos outros projetos que são produzidos de forma individual, a critério do próprio consultor, que cada um, na verdade, tem a sua forma de implementar determinado projeto, havia muita, muita demora e, às vezes, a banca recusava por não atender os padrões exigidos. Mas, graças a Deus, depois da minha participação no projeto Envolver, nós fomos desenvolvendo mais projetos de investimento para micro e pequenas empresas e, alguns deles, já tivemos resultados positivos e satisfatórios. Nomeadamente, projetos que foram incluídos no âmbito do Aviso 10, que teve resultado satisfatório, como também outros projetos que foram dados entrada por via do Banco BDA e também pelo FACA. Anteriormente, nós utilizávamos alguns instrumentos produzidos por nós mesmos, que, em algumas vezes, tínhamos dificuldade de aceitação por via da banca. Entretanto, nós recebemos alguns instrumentos, como uma ferramenta de elaboração de plano de negócios, uma ferramenta de elaboração de estudo de viabilidade, que, como tudo tem suas limitações, mas em função do tempo e com o feedback que temos mantido também com os formadores do próprio projeto, vão sendo atualizados e evoluídos na medida em que surge alguma limitação em determinado aspecto. A comunidade judiciária também recebeu capacitação para lidar com questões judiciais envolvendo micro, pequenas e médias empresas, como riscos de financiamento e outros conflitos. O representante da comunidade judiciária afirmou que o projeto Envolver trouxe uma visão abrangente e eficaz. E, durante os trabalhos, envolveu os tribunais, o Conselho Superior da Magistratura Judicial, a Procuradoria-Geral da República e também a Ordem dos Advogados. Como devem saber, a primeira porta que um investidor bate é a porta do advogado. Não há mais das vezes, ou porque tem uma dúvida e quer sanar sobre qual é o quadro legal que se coloca relativamente a determinado tipo de investimento que pretende fazer, mas também, e infelizmente, muitas vezes só acontece nesses casos quando já tem um litismo, quando já tem um problema. E a comunidade judiciária aproveitou e muito do projeto Envolver porque nos trouxe uma mais-valia, que é verdade que a miúde já se via fazendo, que é um olhar diferenciado para as formas de resolução de latixos. O projeto Envolver trouxe-nos, de facto, uma devisa distinta, que é a resolução de conflitos pela via extrajudicial. E que procuraremos, enquanto advogados, fazer com que eles impactem positivamente na vida dos pequenos e microempreendedores. É que se para um grande empresário um conflito pode ser resolvido judicialmente, porque pode esperar o tempo que daí vai demandar e a despesa que daí vai resultar, se calhar para um pequeno ou microempresário, esse conflito pode ser o final do seu negócio. A avaliação das atividades realizadas até ao momento pelo governo angolano por meio do projeto Envolver ocorreu nesta terça-feira, 12 de dezembro, durante o briefing, a reunião informativa do Ministério da Economia e Planeamento. De acordo com o secretário de Estado, Ivan Marques dos Santos, já existem indícios de implementação da segunda fase do projeto Envolver 2.0 até 2024. Mais do que apresentar números de capacitados, números de micro, pequenas e médias empresas capacitadas, colegas da banca capacitados, comunidade judiciária capacitada, isto nos apresenta o output, mas nós gostaríamos de ter também o outcome. Por isso é que nós, em 2024, vamos aproveitar também para fazer um balanço de reflexão sobre os números do Envolver, qual foi o impacto que teve em função da expectativa esperada, e podermos desenhar então o Envolver 2.0 com as lições aprendidas do Envolver 1.0. De facto, o projeto Envolver deve ser avançado por todos nós, na medida em que, de facto, ele tem essa divisa agregadora. Olhe para todos os âmbitos, olhe para todos os ângulos de um possível constrangimento na vida de um empresário, de um microempresário, de um empreendedor, e oferece a ele não só uma visão muito mais ampla da gestão do negócio, não só uma possibilidade dele poder, de forma preventiva, aperceber-se dos riscos que podem estar inerentes a esse negócio, dando-lhe a possibilidade de ter conhecimento suficiente do quadro regulatório relativamente àquele negócio que vai fazer, mas também poder ter, a nível da realização do seu investimento, um acompanhamento por via do grupo de mentores, para que permita, assim, que as entidades bancárias olhem para o seu projeto de modo diferenciado e consigam ver de segurança no retorno do capital investido. Eu acredito que o projeto envolver, se calhar, só tocou, porque, de vez em, devemos ter há muito mais tempo, mas, de certeza absoluta, é um projeto firme e que vai dar os resultados que nós esperamos. E assim finalizamos mais uma edição do seu programa da produção nacional. Lembre-se que você pode rever qualquer reportagem do Magazine de Simear no nosso canal do YouTube com o nome do programa Prodesi. Não se esqueça de procurar por nós também no Facebook, Instagram e LinkedIn. Como sempre, esperamos por si na próxima semana, neste canal e neste horário. Passe bem.